É uma lei de 1996, ainda no governo Fernando Henrique, que isentou as grandes empresas exportadoras de pagar ICMS. Mas, ao fazer esse acerto, a União ficou que repassaram os municípios, aquilo que os municípios e estados perdem ao não haver a cobrança do ICMS. Só que nunca repassaram. Então, tem uma dívida com o Estado e Minas Gerais, da União, de R$ 135 bilhões. R$ 33 bilhões disso iria para os municípios. Então, nós estamos cobrando da União esse acerto de contas. Isso é executível? Sim, porque o Superior Tribunal Federal já decidiu em favor dos estados e dos municípios e deu prazo até novembro deste ano para que a Câmara Federal faça uma lei explicando e orientando qual será o repasse e como ele será feito.